Música Ao raiar do áureo de amor, Jesus vem nos buscar Pra com ele sempre estarmos lá no céu Os bilhões purificados pelo sangue de Jesus Subirão pra contemplar o amado céu Quando salvos congregados Dentre os povos e nações Virei Cristo muito amado Ó que gozo encher a seus corações Lá da Índia vem um povo que Jesus purificou E da África as tribos chegarão Vem de Cristo a mensagem lhes levou, os conquistou Juntos todos lá no céu se alegrarão Quando os salvos congregados Dentre os povos e nações Virei Cristo muito amado Ó que gozo encher a seus corações Quando os milhões da China Todos que Jesus ganhou Juntos os que foram salvos no Brasil Lá nos céus e dos glórias Derem todos a Jesus Triunfantes estarão no seu redim Quando os salvos congregados Derem todos os povos e nações Virei Cristo muito amado Ó que gozo encher a seus corações Espalhemos a mensagem que Jesus nos entregou Da gloriosa nova que vem lá da cruz Que seu sangue precioso purifica o pecador Derramando nele gloriosa luz Quantos salvos congregados Dentre os povos e nações Virei Cristo muito amado Ó que gozo encher a seus corações Virei Cristo muito amado Virei Cristo muito amado Derem todos os povos e nações Derem todos os povos Derem todos os povos Derem todos os povos Obrigado.